O Rai Araújo Bora dançar Vem comigo, vem Só quem sabe Canta comigo, só dá voz assim Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada amor Minha amor Minha amor Vem Você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer que não Quero amar E os planos Você me lembra Agora o que eu faço Com o seu amor Eu quero ir, quero ir Não me deixe aqui Sem o teu amor Por favor Fica Me perdoa amor Se o dia eu errei Eu quero ir, quero ir Solta a voz pra mim Então fica Então fica Então fica Bora dançar Bora dançar, bora curtir Borrani Araújo ao vivo Vem Você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Que não me ama mais E os pontos Você me lembra Agora o que eu faço Com o seu amor Eu quero ir, quero ir Não me deixe aqui Sem o teu amor Por favor Fica Me perdoa amor Se o dia eu errei Eu quero ir, quero ir Solta a voz comigo, vem Então fica Então fica Então fica Eu quero ir